Eu quero expressar aqui hoje a minha indignação, porque o que nós vemos é um verdadeiro aproveitamento político. Enquanto a pandemia estava controlada, no período que o governo federal estava injetando bastante dinheiro, principalmente na campanha eleitoral, a gente viu aí que todas as medidas foram afroxadas, né? Inclusive os candidatos, os padrinhos políticos desses candidatos estavam no maior carnaval aí nas ruas. Só trouxeram mesmo o aumento do desemprego, o fechamento de muitos estabelecimentos comerciais, fechamento de escolas. Eu represento o segmento religioso, eu tenho sido muito procurada, eu tenho recebido inúmeras queixas de líderes religióticos com desrespeito ao direito de culto que é previsto na Constituição Federal, no artigo 5º. Dessa forma eu espero que as decisões do governo do Estado sejam revistas. O pernambucano precisa trabalhar, a economia precisa virar, a igreja precisa continuar a auxiliar. Deputada Estadual, Clarissa Tércio. E aí Legenda Adriana Zanotto